Ei, meus anjos de luz, eu sou a Elisângela do canal Vida Peg, um canal a favor da vida. Um abraço! Hoje eu vim falar com vocês uma coisa que eu falo sempre. Sempre eu falo assim, gente, ó, vamos viver um dia de cada vez, vamos ser felizes agora. Às vezes eu até falo assim, o amanhã não existe, mas, gente, isso quer dizer que a gente não tem sonho? Isso quer dizer que a gente não tem planos, que a gente não pode fazer planos, não tem sonho? Não, não tem nada a ver. Isso quer dizer que a gente tem que ser feliz agora. A gente não pode esperar, colocar expectativa em uma coisa que está lá na frente, que a gente ainda vai construir e querer esperar aquilo para a gente ser feliz, entendeu? É isso que é viver agora, é isso que é ser feliz agora, é isso que é o momento. Os maiores filósofos sempre falavam, gente, o poder é o agora. Então, é isso. A gente sonhar, claro, até porque se eu falar assim, não, eu não tenho sonho nenhum, nenhum, nada, nada, nada. É mentira. Sabe por quê? Dentro do subconsciente da gente, dentro aqui da minha cabecinha, tem muito sonho. Dentro da sua cabecinha tem muito sonho, a gente planeja muita coisa. O que não pode é esperar aquilo acontecer para você ser feliz. Ah, não, não, só vou ser feliz quando eu realizar tal coisa, senão até não quero ser feliz agora. Vou esperar. Ah, não, só vou, só vou ter felicidade na vida quando acontecer isso, isso, o que acontecer. Não, aí você está criando angústia para o seu coração. Não pode. A gente tem que ser feliz agora, com o que a gente tem agora, com as ferramentas que a gente tem agora. E o que a gente faz? Sonha. Eu uso muito também a palavra assim, soltar. A gente precisa soltar para o universo o nosso desejo. A gente engravida o universo, né? A gente sonha como se a gente estivesse engravidando o universo. E depois ele vai e vai trazer para a gente o que a gente sonhou, entendeu? Mas como que é isso? Trabalhando, focando, sendo feliz agora, nesse momento agora, fazendo o nosso melhor agora. E aí o que acontece? Você com a sua crença, com a sua religião, você manda esse sonho, esse desejo para o seu ser superior. E aí pronto, ele vai se encarregar de trazer de volta para você toda a felicidade, todo o seu sonho. Ele vai trazer para você. Você fazendo o seu papel agora, ele vai trazer para você o que você quer. E sempre você vai estar sendo feliz nesse momento, vivendo um dia de cada vez. Aí a pergunta que fica é assim, você está fazendo o seu melhor agora? Você está sendo feliz fazendo o seu melhor agora? Pronto, se sim, pode deixar. Pode ficar tranquilo que a vida e o universo se encarrega de trazer para você todas as bênçãos. Beijo de luz, curta meu canal, compartilhe, tá bom, gente? E até semana que vem. Até um dia.